E a frequência, pessoal, o som que você está ouvindo, ela funciona baseado na teoria da dupla fenda. Depois de terminar a live, eu vou deixar o link aqui também, não posso esquecer, do experimento da dupla fenda para você poder entender. Quem não conhece, ou quem mesmo já conhece, para poder relembrar, para poder não esquecer disso que a gente está conversando aqui, é algo prático, é algo que a gente vive, é algo que pode ser visto em laboratório, que é o comportamento do elétron. Que o elétron, o átomo, é a menor parte da matéria. Acreditava-se, por exemplo, Dauta acreditava que o elétron era indivisível. Dauta acreditava que o elétron, o elétron, perdão, o átomo, ele fosse uma bola maciça, como se fosse uma bola de bilhar, baciça, indivisível, que não tivesse divisão. Depois, com os avanços, e dos instrumentos, aliás, eu até vou mostrar aqui um vídeo de o elétron real, uma filmagem real do elétron, sem ser a imagem do computador, só que a ferramenta que eu uso aqui para poder, não funcionou. Depois, uma outra oportunidade, eu vou deixar uma foto, aliás, tem vídeo também, do experimento da dupla fenda, vídeo real, tem aqui no meu computador. Enfim, e aí acreditava que não tivesse divisão. E aí, com os avanços, bom, calma aí, tem divisão, tem mais matéria aqui, tem matérias menores, tem prótons, tem nêutrons, tem elétrons aqui. Só que o elétron, ainda assim, o elétron ainda é uma matéria, é como se fosse uma bola de gude. Só que, olha só, olha só que estranho. Quando pegou esses elétrons, e o elétron é uma matéria, não pode esquecer, e lembrando, o elétron compõe tudo o que você vê. Inclusive, você é feito de elétrons. Se você aproximar, 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 você vai ver que você é feito de elétrons. Mas o elétron ainda assim, é uma matéria. Para poder explicar bem o que é uma matéria, pessoal, se eu pegasse aqui, sei lá, essa caneta, e jogasse aqui contra a parede, ela passaria por dentro da parede? Você vai falar, Tiago, não vai passar. Por que não vai passar? Porque isso aqui é a matéria. Está em estado de matéria. Isso aqui também é matéria. Então, o elétron, se eu jogar aqui contra a parede, ele vai passar contra a parede? Não, não vai passar. Haja visto o colisor de enebra, que são o colisor de elétrons, um elétron se chocando com o elétron. Porque é matéria. Agora ficou bem evidenciado que é matéria, né? Não passa. Só que, olha só, o teu sinal Wi-Fi, sinal de internet, ele é matéria ou ele é onda? Bom, se eu tiver um sinal Wi-Fi aqui, o cara que está atrás dessa parede, ele vai pegar um sinal? Vai. Então, se há de conviver comigo, que o sinal Wi-Fi, ele não é matéria, ele é onda. A onda passa por aqui. Então, aí já podemos ver, claro, estou falando de uma forma simples, né? Acho que todo mundo está entendendo. Então, podemos ver uma pequena diferença entre matéria, não passa, e onda passando, no caso, no sinal Wi-Fi. Então, agora é possível, é possível, essa caneta aqui virar uma onda e passar pela parede? No nosso exemplo aqui, a gente vai ver que não, impossível. É possível uma onda e o Wi-Fi virar uma matéria e não passar pela parede? Também não. Então, não é possível um elétron, teoricamente, que é uma matéria também, se transformar em onda. só que na hora que eles foram colocar isso em prática, o experimento da dupla fenda, que eles jogaram os elétrons aqui entre as fendas, eles perceberam o seguinte, olha só que doido, se eu estivesse observando, olhando, o elétron, ele se comportaria como matéria. Matéria não passa pela parede. Então, ele passa uma fenda de cada vez. Normal. Todo mundo poderia pegar uma bala de bult e fazer experimento, pegar um buraco, dois buracos e tentar acertar o buraco. Você vai ver que eu vou acertar fora, eu vou acertar ali na base, eu vou acertar no primeiro buraco, eu vou acertar no segundo buraco. Normal. Isso é algo que o titiano todo mundo sabe. Qualquer pessoa que estiver dentro das suas faculdades de mental vai perceber isso. Só que olha só que doido. Se você tirar o observador da jogada, ninguém estiver vendo, e você jogar os elétrons nessas fendas, você vai ver que o elétron vai se comportar como onda. Ele vai passar pelas duas fendas ao mesmo tempo. E no outro padrão, ele vai ver vários filamentos. Vários filamentos, vários feixes de elétron. No caso, ali foi usado o fóton nessa parede aqui. Como se fosse uma verdadeira luz. Só que quando tira o observador, ele vira onda. Mas por que ele faz vários filamentos do outro lado? Porque ele interage consigo mesmo. É tipo quando você joga uma pedra num rio, e você faz aquelas ondulações, sabe? Aquelas ondulações, você joga a pedra no rio, faz aquelas ondulações. Você vai ver que, naquelas ondulações, há encontros. Esses encontros poderiam simbolizar o elétron interagindo consigo mesmo. Isso quer dizer que o colapso da função de onda que você escuta tanto, nada mais é que o seguinte. Eu não estou, eu não estou vendo nada. Então, se eu não estou vendo nada, o que está aqui ao meu derredor são ondas de possibilidade. Não é verdade? Eu posso ter o quê? Um carro na minha frente, uma pessoa na minha frente, um apartamento, um avião. Todos os objetos que você imagina. São infinitas possibilidades. No momento onde eu penso, onde eu sinto, onde eu vejo, agora, não é mais possibilidade. Agora, eu parei o comportamento do elétron, que é o decaimento atômico, parei o comportamento dele, tirei ele de onda e agora ele virou matéria para poder atender o meu pedido. Aquilo que eu creio, aquilo que eu penso. Ah, Tiago, você está dizendo, então, que conforme a gente vai andando na rua, as ondas vão se transformando automaticamente em matéria? Exatamente. É por isso que a realidade que você vê nada mais é que um espelho daquilo que você pensa. Ah, Tiago, agora eu entendi. Agora eu entendi. Eu nunca tinha entendido isso de uma maneira assim. Por isso que é o colapso da função de onda. É pegar aquilo, é pegar dentro daquela universo de possibilidades e transformar aquilo de uma maneira real. que você se transforma de uma maneira real. É o colapso que você se transforma de uma maneira real. Obrigado.